Música Rafael, eu quis vir aqui porque o seu motel é um tour, nós fazemos um tour cultural. Cada suíte dessa tem uma história. É verdade, Neuza, nós estamos na suíte Alhambra, é nosso carro-chefe, é uma das suítes mais procuradas. E a gente procurou retratar um pouquinho de todo esse palácio nessa suíte aqui. Era cheio de detalhes, foi contratado um decorador profundamente conhecedor dessa arte toda. Vamos falar das quatro principais, essa é o carro-chefe, a segunda é a Beverly Hills. Beverly Hills, todas elas tem hidro, sauna e piscina aquecida e teto removível. A Beverly Hills também é outra suíte, é muito bonita. Nós temos a Aquinossos e a Santropês. Todas elas, como o próprio nome diz, elas são inspiradas ou em uma cidade, ou em uma região, ou em um palácio que existe espalhado pelo mundo. Nós temos mais 20, que são as hidressaunas. O importante destacar, além da arquitetura, é que nós temos diversas coisas interessantes a oferecer para o hóspede. Durante o almoço, das 10 às 15 horas, o almoço executivo é por conta da caça. Das 15 às 18 horas, nós temos o chá da tarde, que é por conta da caça. Mas normalmente ou só em dia de aniversário? Não, todos os dias, isso é válido, todos os dias. Agora, nos aniversários, tanto de casamento como aniversário da pessoa, nós oferecemos um jantar. A luz de velas. A luz de velas para o cliente se deliciar. A nossa cozinha é de primeiro mundo, nosso instrutor, nosso chefe aqui, o doutor João Roberto. Nós criamos também um preço mais atrativo, de R$ 95,00 para duas horas de permanência, numa série de suítes. Todas as nossas suítes hidressauna, elas permitem esse desconto. Porque nós temos preço, tanto para duas horas, como para quatro, como para 12, como para 24 horas. Então, a gente está preparado aqui, Neuzinha, para receber o hóspede da melhor forma possível. E você também quer falar sobre o serviço aqui. Se você pede um jantar, a garçonete vem, tem uma sala, né? É, nós temos uma sala de jantar privativa. Ela monta aquela mesa, não é só deixar a bandeja, não é isso? Exatamente. Uma mesa bem montada e depois ela aciona uma campainha, que é a liberação para o cliente poder vir para a sala de jantar, degustar tudo aquilo que ele solicitou. Nós temos um corredor interno, que serve todas as suítes. E esse corredor interno, ele serve a suítes de uma forma bem discreta. Aqui na Alhambra, você filma tudo bem bonito, Igor, porque ela merece. Sabe o que eu aconselharia? Não sei se você está de acordo. Vem o dia dos pais aí, muitos pais não conhecem com a esposa. Podia o filho dar de presente uma noite aqui? É uma boa sugestão, né? Nós estaremos aqui altamente preparados para receber todos os clientes. Vamos lá para a Beverly Hills tomar um chá da tarde, né? Vamos lá. Rafael, nós falamos que íamos na Beverly Hills, mas você resolveu mostrar essa Amsterdã. Amsterdã, correto. Essa suíte eu quis mostrar porque ela foi renovada, ela foi... Nós contratamos um arquiteto que fez um processo de renovação na suíte, uma reciclagem. Então, a gente introduziu painéis. Mas eu estou vendo aqueles painéis ali, eles são ainda do tempo do Lieno Titi. São originais ainda, do tempo dele. A arte é eterna, né, Neuza? A arte não morre. Então, tudo que é bonito, que é belo, sobrevive ao tempo. Estamos na Amazônia, que é um charme essa suíte, né? Essa suíte é muito bonita, é uma das que eu mais gosto. Como o próprio nome diz, a Amazônia é inspirada em uma região altamente valorizada em termos ecológicos e culturais do Brasil, né? E nós temos como atrativo nessa suíte um polidense e uma cadeira erótica, decorada também em antúrios e... Enfim, é um luxo e uma graça. O teto é de sapé. E também... E um teto removível. E chegamos no final do nosso tour. Não vamos mostrar todas, ficaríamos aqui a noite toda, né? Estamos na Beverly Hills. Estamos na Beverly Hills, com o chá da tarde servido aqui pra gente. Isso aqui é cortesia da casa, pra todo cliente que se hospedar no horário das 15 às 18 horas, em qualquer das nossas suítes. Ela tem um telão como diferencial e lá fora nós temos uma piscina aquecida também. Rafael, eu sempre gostei dessa suíte, desde a inauguração. Ela é muito clean, né? É, ela é realmente muito clean, é muito bonita. E é uma das suítes nossas mais procuradas, essa daqui. E pra... você faz reservas? Nós fazemos reservas pra qualquer dia, pra qualquer horário. Então, nós temos uma gama bem variável de opções pro cliente, conforme a sua necessidade. E o telefone aqui? Então, o telefone aqui é 3629-1800. Ou entra no nosso site, savannamotel.com.br e obtém todas as informações necessárias pra fazer a reserva. Querido amigo, vou te dar um beijo. Você tá ótimo. Passou por um pedaço difícil, mas já está ótimo, né? Sim. Obrigado, Anilson. Obrigado, senhor. Um abraço pra você também. Transcrição e Legendas Pedro Negri